Meus amores, antes de eu contar a novidade pra vocês, dá só uma olhada nessa dica rapidinha da Janete Personal Organizer pra você organizar suas maquiagens aí. É bem rápida, olha. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica pra vocês de como organizar a maquiagem de vocês. O primeiro passo é, onde você está guardando a sua maquiagem? Se for banheiro muito pequeno, que não tem ventilação, gente, não é apropriado. Então, esses produtos organizadores, eles são ideais pra você colocar dentro do guarda-roupa ou numa gaveta. Aqui eu simulei uma gavetinha e fiz as categorias. Batom, aqui também tem batom, aqui as coisas pra pele, óleo, cabelo e esponjinhas. E aqui também mais coisas para os olhos. E elas são... você pode montar ela do jeito que você quiser, tá vendo? Aí você compra e faz os divisórios de acordo com o seu espaço, a sua gaveta. E se quiser, dá pra empilhar também, ó, que fica super legal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma dica rápida pra você organizar a sua maquiagem. Ai, adoro! Adoro dica de organização. Eu sempre falo que se minha casa estiver organizada, parece que minha vida fica organizada. Você também é assim? Ai...